O que é isso? Tchau, Sr. Ezequiel. Tchau, Nelly. Cuidado, hein? Isabel! Agora você não escapa do quarto escuro. Olha só! Não, não guarde escuro, não! Não grita! Trini! Trini! Por favor, Senhorita Justa, não me tranca no calabouco! Senão eu tranco o montelo pro resto da sua vida! Trini! Trini, me ajuda, por favor! Trini! Caramba, tá? A gente não ganhou quase nada hoje. O que se deu foi mal! É bom! É bom! Por favor, olha, Trini, fala pra sua palavra! Trini! Pela cozinha! Da disciplina cuido eu! Trini! Trini! Deixa ela! Trini! Deixa ela! Me tranca! Não faz escândalo, menina nojenta! Por favor! Assim você terá mais cuidado com o que faz! Me perdoe, Senhorita Justa! Se quiser eu me ajoelho, mas não me tranque, por favor! Chega! Me tirem daqui! 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 Trini! Trini, me ajuda! Por favor, seguridade justa. Não se comove com o sofrimento desta pobre criança. Não se meta no que não é da sua conta. Você deixou a Isabel no quarto escuro. Coitadinha, coitadinha. Não seja cruel. É inútil, Isabel. Vai ficar aí a noite toda. Senhorita justa, me deixa sair. Eu não quero, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Anda, Jesus. Sai daí. Está maluco? Você quer morrer atropelado? Que gato. Qual é a cara? Você ficou parado que nem uma estátua. Desculpa, moço. Mas a culpa não foi minha. Você viu, Tato? Que mulher linda. Se liga, você está viajando, Jesus. Ela é demais para o seu caminhão. E o máximo que você vai conseguir é sair com a selinha, tá? Falou? Que mulher linda é sozinha no quarto escuro. Dizem que lá é assombrado, Trini. Essa mulher é muito cruel. Nem apelos, nem as lágrimas da minha Belinha como vê no seu coração de pedra. É que a senhorita Justa é muito, muito má. Da gente, ela não gosta mesmo. Mas a Belinha, ela odeia. Meu Deus. Que noite mais terrível a minha pequena vai passar naquele quarto tão úmido e frio. E eu sem poder fazer nada. Que angústia, meu Deus. Que angústia. Fantasma. 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 Eu sou gotita de amor E quero quererme sempre aqui Você está pensando em que, Jesus? Ah, nada. Nada, gato. Hoje eu encontrei o doutor Correia. Ele não gosta muito do meu trabalho de camelô. Diz pra eu procurar um trabalho honrado. Como se eu fosse um ladrão. Esquece esse velho e nojento. Vamos falar de coisas mais bonitas. Como o quê? De amor. Como assim, de amor? Ah, claro. Não tem nada de mal um homem e uma mulher falarem de amor. É, é verdade. Eu gosto muito de você. E acho que você também gosta de mim, não é? Bom. Não acha que já está na hora da gente namorar? Olha, a verdade é que eu não posso pensar nesse lance de amor. Com o que eu ganho de caminhão normal dá pra pagar um mês. Olha só, nem posso pagar o meu aluguel em dia. Espera aí, eu não estou falando de casamento. Eu só falei de sermos namorados. Você não quer me namorar? Ah, Célia. Sim, diz que sim. Sim. Célia. Sim. Me dá dinheiro pro pão? Meu amor, o que faz na rua sozinha é essa hora. Estou com fome. Me dá dinheiro pro pão? Está frio, querida. Por que não vai pra sua casa agora? Eu não tenho casa. E os seus pais? Não sei. Eu não conheço. Não suporto mais. Não suporto. Não suporto mais. Não suporto mais. Meu Deus, eu sei que está muito ocupado com tantos problemas. Mas olha pra mim só um pouquinho e me escuta. Me escuta, meu Deus, porque eu estou chamando com o coração. Por favor, me mandem uma mãezinha e um paizinho pra que me levem com eles. Não importa como são. Eu não me importo mesmo. A única coisa que eu peço é que me amem. Que me amem mesmo que seja um pouquinho, mas que eles me amem. Ai, ai. Então tá. Eu vou nessa, tá? Não, já vai embora. É, que tá tarde, né? É hora de você entrar. Ai, mas assim, sem nos despedirmos. Você não vai me dar pelo menos um beijinho? Como é que é? Aqui fora? O que é que tem? A gente não tá namorando, por que não? Me beija, vai. Ai, como você sabe beijar? Outro e só, tá? Ah, peraí, né? Alguém pode ver a gente. Célia! Entre imediatamente! Sem vergonha, seu vagabundo! Algum problema, senhorita? Maria Fernanda. Onde está minha filha, papai? Onde a deixou? Não vai começar a me pensar com a mesma coisa. Se você não se comove com minhas lágrimas, com meu desespero e minha angústia, eu peço pela memória de minha mãe. Por ela, me diga onde está minha filha, papai. Não suje a memória de sua mãe com essa bastarda. Será que não entende que estou morrendo de dor e de desespero? Que cada pedaço de pão engasga na minha garganta pensando se minha filha tem o que comer? Que eu não durmo! Não durmo pensando nos horrores que a menina deve estar sofrendo. Você está carregado a cruz do seu pecado. Sim! O pecado de ter amado um homem errado. O pecado de ter me apaixonado por um homem que me engordou. Mas esse pecado me deu um fruto muito bonito e foi minha filha! Eu sou uma gota de amor e quero ficar sempre aqui. Minha Belinha, você tem que esquecer a noite ruim que passou neste lugar imundo. Eu não posso, Trini. Foi horrível. Calma, minha menina, calma. Fica calma. Se eu for castigada de novo pela senhorita justa, Ela vai me trancar no calabouço três dias. Não. E eu não quero. Eu não vou conseguir suportar. Eu vou morrer de susto, de tristeza. Não, não, filha. Eu vou rezar e vou lutar com todas as forças para que isso não volte a acontecer. Antes, você tem que encontrar os pais que te amem muito. Tomara, Trini. Claro, meu amor. Porque Deus escuta mais as orações de meninas como você, que são tão inocentes e boas. Você vai ver. O que Deus escuta mais as "- Eu quero ver, por favor, qual o sexo, por favor, uma menina, uma bela menina. Filha, filhinha, não a levem, não a levem, não. Filhinha do meu coração, não atirem de mim, por favor. Não levem minha filhinha. Por favor. Filha, filha, filha. Filha, filha, filha. que veio aqui? Claro que não. Você vai ver. Vão nos levar juntas. Vão gostar de nós duas. E se não for assim, não vou mais ver você. Nem você é minha amiga. Isso nunca, nunca. Você e eu sempre seremos como irmãs. Já juramos. Você promete? Claro que eu prometo. E pra você ver que é verdade, vamos fazer um pacto. Um pacto? Claro, um pacto. Um pacto secreto entre nós duas. Que bobagem. Amigas? Amigas! Irmãs de verdade, Belinha. Pra sempre. Pra sempre! E aí, Jesus. Ah, garoto, tá pegando a celinha. Isso é o que ela diz, cara. E é por isso que você tá bolado? Se liga, tá. Eu tô assim porque a senhoria disse que se eu não pagar os três meses de aluguel que eu tô devendo, ela vai me botar no olho da rua. E o que está esperando, parceiro? Reza pra Deus que ele vai ajudar a gente. Agora vamos ao trabalho pra ganhar muito dinheiro. Olha, me dá isso. Vamos chegando! Quem disse que pra lavar a consciência tem que botar na cabeça no tanque, hein? Leve seu tiramanchas que é o verdadeiro. E se o seu marido manchar, não se grila. Abram alas porque chegou o seu salvador. E quem garante é o melhor vendedor do pedaço. O tiramanchas milagroso não se faz de rogado. Tiramanchas, manchinhas e manchonas, ele lava com eficiência. Eu só não garanto que ele limpe consciência. Vamos chegando, pessoal. Tá quase de graça. Pode levar. É, esse aqui. Esse aqui da ponta tá maravilhoso. É o melhor. Vem cá, come esse milho gostosinho. Vem. Vem cá, pombinha. Vem cá, pombinha. Já estão aqui e eu vou ser feliz. Já acabou a tristeza e alegria chegou. Enfim, terei uma família pra me levar desse lugar. Não vou mais me preocupar com a mamãe e com o papai. Enfim, eu serei feliz. São eles, são eles, meus novos pais. Já vieram buscar a Clarinha e eu. Viva! Eu sou gotita de amor E quero quedarme sempre aqui Para serte muito... Meus novos pais já vieram me buscar. Eles já vieram me buscar. O que foi, Belinha? Já estão aqui. Meus novos pais já vieram buscar a Clarinha e eu. Bem, vamos ver se vão levar as duas. Mas é melhor que não tenha muitas ilusões. Se escolherem você, eu vou sentir muita saudade. Não, Trini. Eu sempre vou vir aqui te visitar. E você também vai na nossa casa. E talvez até fique morando com a gente. Claro que sim, meu anjo. O importante é que você seja feliz. Eu vou pegar as minhas coisas, Trini. Anda, vai logo. Rose! 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 Eu já vou. Meus novos pais vieram me buscar. Você é maluca. Ninguém vai te adotar. Isabel, vem cá. Já vou, senhorita justa. De preta, eu já disse. Tchau, Rose. Adeus. Bem, senhores Campos. Aqui estão as meninas. Qual é a sua decisão? Bem, meu marido e eu decidimos que... A nossa filha será... Eu? Será que sou eu? A nossa filha será... Por amar de si, por adorarte. Hoje te dou graças ao destino. Por haberte puesto un milenio, amigo. Cariño mío. Por amar de si, por que me queres? Hoje me dou conta que é muito certo, que a vida pode cobrar.